Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de apresentação da disciplina de História das Artes I. Eu vou conversar aqui com a professora Márcia Cristina Sebusch, ela que é licenciada em teatro pela Faculdade de Artes do Paraná e tem mestrado e doutorado em Educação pela UFPR. Tudo bem, professora? Olá, Juliana! Você poderia falar um pouquinho como é trabalhar essa disciplina no curso como é que se encaixa, o que é abordado nessa disciplina? Essa disciplina de História das Artes I tem como ementa cerimônias e ritos de magia, mito e poder na arte. A ideia, então, é ampliar as possibilidades teóricas de estudo desse conhecimento em história das artes a partir da influência mística nas práticas artísticas. Então, é também objetivo apresentar conceitos como símbolo, mito, rito, magia e poder e as suas intersecções em arte. Serão dez unidades, é uma disciplina que tem essa amplitude. E na primeira parte do programa, a ideia é trabalhar do mito ao rito, um caminho para a compreensão da arte. E já na primeira unidade, então, dimensão mítica, mágica e ritual. Na segunda unidade, das cerimônias ao espetáculo. E na terceira, rito, música, corpo e arte. Agora, segunda parte do programa. Mito, rito, magia e poder na história da arte. Vamos lá, seguindo na quarta unidade, tudo isso, mito, rito, magia e poder na arte da pré-história. Seguindo na antiguidade clássica, depois Idade Média, na arte oriental, na arte africana e afro-brasileira, na arte dos povos antigos da América e na arte brasileira. E haverá algumas gravações externas para a disciplina? O que os alunos vão encontrar? Nós pensamos em duas gravações externas. A primeira, em Pitanga, que tem uns sítios arqueológicos incríveis. Um deles, onde foram feitas as filmagens, é um lugar sagrado do caminho do Peabiru, com inscrições rupestres e também dos Incas, aqui, bem no centro do Paraná, centro geodésico. Legal. Já a segunda proposta vai ser feita, está sendo feita com alunos do segundo ano de arte, aqui, da Unicentro, presencial, e se trata de fragmentos da tragédia grega, dois textos, Édipo Rei e Antígona de Sófocles. Então, para mostrar essa questão do cerimonial, questão ritualística presente na arte. Obrigado, professora. Eu é que agradeço, Júlio, e faço um convite a todos para que fiquem atentos à plataforma onde foram postadas as aulas, as orientações, qualquer dúvida, entrem em contato, estarei à disposição, bem como a equipe de tutores, para tirar dúvidas. E, mais uma vez, o convite para que mergulhemos nessa fascinante trajetória das artes, a partir da visão mítica, ritual e mágica e o poder na arte. Música 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 Música